Bom dia pessoal, vou iniciar mais um vídeo aqui da feira de gado de capoeira Pernambuco, acertou os dias 3 de fevereiro de 2023 a boiada aí ó gadão, gadão aí ó pise rada espetacular, diferenciado aí o gato menino a 2750 você quer para vender ligeiro, olha aí ó você quer deixar o contato ou fala na feira? 9689-1804 pronto, vou falar com o nosso amigo Kennedy só ler que você realmente já interessa você tá com o DNA ali pronto, quer comprar o gado ele arruma viu gente mesmo que não seja esse gado, mas ele arruma desse nível é a melhor viu vai dar a escolha do cliente aqui é desse jeito aí ó é um gadão aí fechando um receto a roubo mais ou menos né, receto sobrando aí testado e aprovado essa é a feira de capoeira uma das melhores feiras de Pernambuco olha aqui pessoal mais uma boiada de gado aqui tem quantos anos mais aqui ó tem 50 animais aqui gente pode filmar essa aí gadão espetacular aí viu gente essa é a feira de capoeira Pernambuco diferenciada a boiada toda cabeceira aí ó olha aí ó olha a qualidade do gado aí ó tem 50 bezerro tem 50 bezerro é... a partir de quanto aqui? 2,6 centela toda a 2,6 centela toda gente tem gado aí a média de 2,7 arroba né gado com 8 arroba 4 8 arroba é né olha aí ó tem uns maiores mais pequenos aí pra ir fazendo essa médiazinha aí de peso né 8 arroba olha aí rodo de gado aí e é desse jeito aí ó essa é a feira não precisa mais você sair pra ir pra Tabiri nem pra outras outras cidades não de feira de gado não ou viajar pra lagoas não pode vir pra feira de capoeira que agora tem deloro sobrando aí olha a boiada aí pessoal chegando aí ó olha aí ó uma roteirazinha aí olha que bezerro bom ali ó pra quem gosta do gado holandês né bezerro com muita raça aí olha aí pessoal mais outra boiada chegando a feira é diferenciada olha aqui pessoal aqui ó o garrota aqui e eu não vi aqui o menino tá pedindo seis mil e quinhentos nos dois aqui segundo o rapaz ele disse que ela tá enxertadazinha aí né a garrota e o boi é bom bota na hora aí ei que olha quantas arroba tem esse garrota mais ou menos três cada um treze se não tiver porque é fato a feira tá animada aqui vamos ver aí olha que garrota bonita aqui olha pessoal com garrota de fio aqui ó garrota de bônus bom danado aqui olha aí o garrotzinho ajeitado aí tem uma noviazinha aqui olha aqui olha aí gostei de verdade desse garrota vamos ver quanto o rapaz tá pedindo a pedido dele é de quanto desse garrote três e duzentos três e duzentos três e duzentos quanto aqui ó quantas arrobas você quer mais ou menos no garrota desse dez arroba é desse jeito olha pessoal aqui mais um umas paredes de garrota aqui ó viu a gente vai filmar aqui eles aqui direitinho aqui e aqui a partir de quanto aqui a dois e três e cinquenta desse daqui pra frente pessoal olha aqui ó o garroteirozinho lá as parezinhas aí cá certo olha os garrotes grossas aqui ó bem pareadinho aqui ó ajeitado mesmo aqui os garrotas do menino tem uma garrotazinha aqui ó a garrotazinha é boa demais de peito aí ó bezerrinha ajeitadinha aí ó dá pra contar quanto nessa bezerra? seiscento quanto? mil e seiscento mil e seiscento aqui ó tem umas pontinhas mas tirando as pontas dela fica a bezerra lorra ó aqui ó pessoal aqui ó mil e oitocentos e cinquenta mil e oitocentos não botou mil e trezento a feira é desse jeito aqui você tá vendo aí? tá vendo aí? vai dar negócio vai dar negócio olha pessoal mais outra boiada de gado aqui ó show de verdade aqui o gado aqui ó a partir de mil e oitocentos reais a partir de mil e oitocentos reais o que ele tá aqui ó aí tem essa outra boiada aqui ó que é tudo na mesma média aí viu olha aí o gado todo saudinha aí todo ruminando aí tá vendo aí pra vocês verem aí boiada boa de verdade aqui da região mesmo aqui agradeço ao rapaz aqui do dono do gado aqui pra você ver ele deixa eu filmar aqui viu olha aí olha a grossura desses bezerros aqui ó bezerro largo aí grosso olha aqui ó bezerro bem corrigido aqui ó tá vendo aí é desse jeito gente essa é a feira de capoeira viu uma das melhores feiras aqui do estado de Pernambuco olha o outro bezerro aqui ó esse daqui gente ó cabresto ela dá uma parede porque o do lado é mais corrigido do lado o cupinho aí ó se não dá uma parede no tamanho aí dá mas o do lado é bem isso é diferenciado desse aqui esse esse aqui não é mais um misticinho dineloro mas é um garrão grosso bom é isso aí gente vamos passando aqui viu vamos passando aqui vamos dar uma olhada na bezerrada aí ó olha pessoal aqui que bezerro top de linha tem esse daqui gente tem um pretinho ali ó a cor é diferente mas dá uma parede bonitinho no tamanho não dá esse daqui ali esse pretinho ali ó com ele né o tamanho aí gente ó oito esses daqui ó esses dois aqui carro do ponto de verdade aqui ó vai ter esse carro do lindo aí olha aí show de bezerro aí aqui gente aqui é a partir de a partir de mil e setecento aqui que tem esse daqui ó viu por aí assim ó é uma bezerrada aguentada e aí tudo bom meu amigo primeira olha aí ó tem uma garrotazinha aqui ó também garrota boa olha gente aí que boião lindo aí ó coisa boa aí ó de verdade o boi desse daqui é lindo demais o reprote tozão bonito aí vamos nos roupezar vamos nos roupezar ele lá aqui ó e olha isso daqui ó agora aí rende rende carcaça um garrote desse olha mais outro touro aqui ó eita feira diferenciada vinte e três arroba aí ó vinte e três arroba aí ó só esse daqui ó deu vinte arrobas e meio velho desse dali ó ó a gente tá feira aqui é cedo aí né e a gente tá chegando com força na feira muita gente de verdade a feira tá agitada demais ó chegando gato com gosto ó gente tem um boião aqui ó pareia de garrota aqui pareia de boi aí acredito que esse boi dá metro e vinte e quatro arroba por aí cada um por aí de vinte e três pra frente viu cada um viu um boião grandão gigante aí a roupa do boi desse gente tá aqui na feira aqui um carro de duzentos e noventa não é de duzentos e noventa pra trezento por aí viu mas simão isso que a roupa de boi tá abaixando como é que você aí você desmatela o comprador né é não que tu sabe vamos ver o lado o lado do comprador e ver o lado do que vem vender o comprador compra o garrota desse no preço de duzentos e oitenta duzentos e noventa trezento real porque é nelore e é um gado muito bom de carcaça ver a estrutura do gado desse tá certo aí tem essa diferença né a qualidade aí quando pega um gado com menos qualidade um gado fraco vamos dizer assim que pega um gato um animal desse daqui ó se fosse de arrobação aí o pessoal só ia criar duzentos e trinta se fosse um gato se ele fosse um boi de arrobação né aí pronto aí vai variando gente aí de duzentos e quarenta a duzentos e noventa tem boi entendeu pra vender assim em questão de arrobação aí tem essa diferença de preço aí viu gente não vai comparar querer vender o gado fraco pelo preço do gado bom não questão de arrobação viu agora quem tem um gado nessa qualidade daí aí vende caro mesmo porque é bom porque o bom é bom né ó pessoal tem essa parede de garrota aqui de viseu bom de verdade a pedidazinha aí de três mil de três mil conta aí ó nos dois aí ó olha aí ó os carros tem bom aí né bom de verdade esse é mais um vídeo aí pessoal da feira de capoeira tá começando agora viu não percam os próximos vídeos viu e aí tudo bom que vocês vão se surpreender aí e aí